é agora tá gravando e aí tudo bom olha os cachorros latinos que que foi nós estamos aqui jogando spores por um jogo muito legal não era nada claro né pô nunca nem vi o teu nome nunca também nunca nem vi não mas não lembro tá bom só aqui cara vamos cara ali estamos mais leu leu escolha um tipo de planeta que vai começar a aula de simão lá na estrelinha vermelho tá bom tá carnívoro o hirvívoro que todos somos não é que todos somos machos fecha a porta ah sim eu não perguntei nada tá normal e qual o nome do paraneta para neta é o bananeta meu deus tá aí na 19 20 fps tá ligado o o meteoro bugado cara tá cheio de lego meteu lá meu deus do céu dezoito dez treze quatorze doze e os megaceptos de um ano é de dizer o tamanho da pedra só aqui com o nosso bichinho vamos lá caramba o smurf não sei o nome do planeta é o bicho é o bicho eu não sei a gente vai dar o nome pra ele vamos lá temos que comer só carne tá ligado mano esse bicho é muito feio parece teu irmão nooo nooo tá só podemos comer carne ó esse bichinho ali ó esse bichinho vai de comer caramba a a e crescemos tem que comer aqui pô os negócios chegou a rainha da parada devorou o bicho inteiro parece ok não tem um botão tobe continue aqui ok eu quero logo aqui achei esse é o tal do mundo olha de novo cara tela preta agora nós temos que chamar para casal amando deus chamar a outra animal vamos criar o nosso bicho aqui na coloração que a gente pode colocar agora a gente só pode colocar só para tirar o zóio colocar o zóio mais na frente perto da boca tu quer óleo diferente esse aqui é um olho mais esticado eu quero ver um olho mais pertinho da cabeça óleo preta vai tá verde perto da cabeça e esse aí aquele gordo assim ó igual meu aí meu deus meu deus isso aí tá tá pronto ele fica muito feio quando eu fico olha só cara tela preta de volta não dá para mudar a cor dele a boca dele peraí a boca é por de coisas de solteira não dele tá feia não por enquanto só ter essa boca eu vou colocar o espinho olha o espinho aqui porrada agora mudar a cor e quanto quer verde verde com esse aqui ó o guia só quebrado as coisas aí esse aqui irmão é nossa que bicho caraca esse bicho está muito lindo cara eo maravilha ó rosa 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 oi rosa rosa porr que linda só o nome dele Vitor Lemos Seu irmão está no jogo Olha o louco, olha o Vitor ali Dá um oi aí, Vitor É pra falar ou cabeça de boi? Fala aí E aí, garoto Tá, ok Ok, vamos continuar Eu fiquei animado Ó, que pão preto É, parece a rosa Aí, olha que linda esse bicho Ai, meu Deus, tá linda Olha que safadão vai acasalar com todas É, é, é Tá podendo, é Ô, bicho me bateu Também foi bem na parte que morte dele Ô, guerra de gigantes Ô, matei o cara sem menos eu querer É, nós estamos, nós estamos, tipo, o cara Nós estamos, tipo, os fodão na área aqui Cuidado, respeita aí Ô, ô, estamos tudo querendo treçar Enfrenta esse aí, Vini Ô, ô, agora vai dar, agora vai dar Ô, vai batendo o Vitor Ô, tô batendo o Vitor Ô, ganhamos uma peça nova, cara Ô, esse aqui é a turbinazinha ali de avião É foda, né Ô, ô O Bogas grandão É, é, é O Bogas grandão É o Popatão grandão Ó, mudando de ação que eu acho que vai chupir Aham, eu acho que também vai chupir Ah, não é preta Mais ou menos Come Craca, nós vamos crescer de novo, mano Tá muito, a gente tá crescendo muito rápido, cara Esse bicho é muito fera Ih, pegou um bicho com, olha Tela preta, cara Pegou um bicho com, olha Pegou um venenal, pegou um venenal Trocar essa tela aí, Vinícius É, trocar essa tela Oh, acho que tá na hora de acasalar, meu Sumiu Vai lá, um bicho com a moça E o que nós colocamos Agora a gente vai colocar herbívoros Se a gente misturar carnívoros com herbívoros A gente vai poder comer planta E a gente vai conseguir ser herbívoros Não, herbívoro não É ornívoro Ah, vamos ser ornívoros então Macacos Macacos Vão ser que nem Quem animais ornívoros Tem vários O que que eu tô falando Tá Se a gente tirar isso aqui A gente sobra quanto Ó, a gente vai poder colocar turbina Mas não, a turbina é 25 Hum, só se a gente tirar Não, o olho não Quer colocar veneno? Claro, mata tudo Veneno É, a turbina a gente bota depois Aí, ó Já tudo, duas turbina, cara ZUM ZUM Mentira, é só veneno Acho que a gente não vai ficar tão rápido assim Não Veneno, foi só Eu acho que já deu um giga de vídeo Vamos parar por aqui Vamos parar por aqui Assombrado Não, já parou Tá assombrado Eita Ah não, não parou ainda não Tá, deu um bug aqui Galera, nós vamos saindo por aqui E o próximo episódio vai ser a continuação da nossa vida Olha, a gente tá muito lento, Léo Meu Deus Dá um likezinho Se inscreve no canal Pra dar uma fortalecida aí Obrigado, valeu É nóis Falou Falou Tchau, tchau